Música Mostra a cena dela chegando na delegacia Ué, 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 que coisa mais linda Ela se senta ainda novinha Ela é velha, já é velha Esse short não é dela nada, a menina dela Esse short é da neta dela Como ela entrou aí, só Jesus sabe como vai sair Ué, ué, ué Ué que mulher desmantelada Não é Parece um velocípro dentro do saco Não é Vai lá brabo, vai lá brabo, vai lá brabo Respeito Ela é preocupada com a sandália, ué, veja Aí o que ela fez mais à frente? Preste atenção Eu acho que ela peitou A Cunha e Renato Tá inscrito em nosso canal? Sim? Então não esquece de ativar O sininho, né, pra você receber atualizações De tudo que a gente faz Aqui rola notícia, fofó, história Mágica, porrada Tivos, colhação, facada Tudo que tu empresta, o que tu empresta também Tá aqui no nosso canal Então... Obrigado.